O setor de construção civil da região tem passado por um momento complicado nas vendas. Para este gerente de uma loja de tubarão, a crise tem afetado diretamente o comércio, que vem registrando números estáticos sem nenhum crescimento se comparado a 2018. Janderson acredita que um dos principais fatores que vem prejudicando as vendas é a concorrência. A gente tem muitas lojas em tubarão, né? Hoje não sei dizer aproximadamente a quantidade, mas existem muitas lojas desde pequeno até grande porte, né? Então a gente sente que a concorrência em si é muito grande, né? Outro fator que tem influenciado a crise no setor é a venda direta ao consumidor final. Alguns lojistas da região têm sofrido bastante com isso, como é o caso de Rafael, que é sócio de outra empresa do município. Na construção civil, as nossas maiores dificuldades hoje que nós estamos tendo aqui, nós revendedor de construção civil, é na parte da indústria. A indústria hoje está atuando muito no mercado direto ao consumidor. Isso atrapalha bastante, até porque a gente não vai ter preço competitivo, porque a gente pega da mesma fonte. Então a gente acaba atrelando isso aí e fica muito dificultoso para nós. Uma outra parte também foram algumas mudanças aí no financiamento imobiliário, que mudou muita coisa. Algumas coisas até melhor, mas as outras prejudicou muito, baixou taxas de valores e, enfim, daí no fim dificulta muito o consumidor final a ter uma linha de crédito para poder construir. Então esses dois fatores aí, além da famosa crise, que é os ajustes aí do governo que está tendo, o que mais prejudica ainda para nós é essa parte da venda direta ainda. Atualmente a empresa onde Janderson trabalha não sente tanto a influência da venda direta, já que há oito anos atrás a loja deixou de vender materiais mais pesados, que acabavam não compensando. A gente vendia muito em quantidade para empresas, no caso, e a gente, hoje, a gente sente que a melhor coisa que a gente fez foi parar realmente com o material pesado. Até em função porque as construtoras compravam muito, né, e acabaram comprando direto e a gente praticamente ficou só com a fatia pequena, que era o consumidor final. Em função disso, a margem do lucro, no caso, ficou muito pequena e não ficou viável trabalhar no caso com material pesado. Pensando em fortalecer o setor, a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, a COMAC, vem criando alternativas para organizar o setor. Foi identificado por pesquisas e pela própria reclamação dos lojistas, em que as lojas estão ficando apenas com a falta das obras, que os grandes volumes negociados estão sendo diretamente feitos fora da empresa. Então, esse projeto é que essa venda, ela tem um critério para que todas as lojas de material de construção não sejam afetadas por essa travessia. O que está acontecendo muito hoje é que as lojas estão ficando apenas com as pequenas quantidades de produtos, intitulados como a falta da obra, e é onde o maior volume está sendo negociado diretamente por fora das revendas. e aí